José Disseu é um expoente do Partido dos Trabalhadores. José Disseu é um homem honrado. O PT não tem vergonha do José Disseu. Pelo contrário, hoje ele não faz parte de cargos diretivos dentro do partido e também não faz parte de cargos no governo. Portanto, as opiniões que ele expressa publicamente são justamente para dar um norte para que nós, da esquerda, possamos ir nos conduzindo para ajudar o presidente Lula na execução do orçamento, na execução dos programas sociais, tudo que tem chegado até a sua casa, até a sua porta. O presidente Lula agora está querendo fazer o bolso para o ensino médio. Ou seja, as crianças receberão valor por mês, vai ficar numa conta poupança depositada e no final do ano, se ela passar de ano, ela vai poder resgatar esse dinheiro. É uma forma de incentivar as crianças a ficarem. Portanto, o dinheiro público é para o povo. Isso é o que tem que ser feito.